Graça e paz, a presença de Deus vale mais do que ouro, vale mais do que a prata. Rei Davi, ele prezava pela presença de Deus, ele buscava a presença de Deus. Durante muito tempo ele ficou fugindo do rei Saul, que era o rei na época, e ele fugia então, e ele então não podia ditar ordens, ele então era um fugitivo. Mas quando ele assumiu o reinado, a primeira coisa que ele fez foi buscar a arca da aliança, para trazer então a arca da aliança para perto dele, que simbolizava a presença de Deus. Rei Davi, ele foi então, se preparou, e ele foi com alguns homens para buscar a arca da aliança na casa de Abinadab. A arca da aliança ficou ali durante 20 anos, nada aconteceu na vida daquele homem, porque ele não buscava, ele não valorizou a presença de Deus, ele tratou de qualquer maneira. Rei Davi, então, ali, ali, juntou alguns homens e foi até a arca da aliança, e veio então, com alegria, com dança e com júbilo, ele estava trazendo a arca da aliança. Mas a arca, os bois, onde eles haviam colocado a arca da aliança, tropeçaram, então, né, ali numa pedra e o Zá, que estava junto com o rei Davi, ele foi então para segurar a arca da aliança e o Senhor o fulminou, o matou ali mesmo e ele caiu morto. A Bíblia fala, sabe, tem pessoas que estão até na casa do Senhor, que tem cargos, que são, às vezes, até lideranças, que estão na casa do Senhor. Podem até ficar, mas a partir do momento que tocar na presença de Deus, aí Deus irá tratar com essas pessoas. Abinadab, ele ficou 20 anos com a arca da aliança ali na casa dele e ele não prosperou, ele não buscou, ele não valorizou a presença de Deus. Quando a arca da aliança, aconteceu isso com o Zá e ele caiu morto, a arca da aliança foi parar na casa de um homem chamado Obed-edom. Esse homem, ele valorizou tanto a arca da aliança, tanto a presença de Deus, que ele prosperou em três meses, ele prosperou muitíssimo. A Bíblia fala que até a esposa dele, que era estéreo, ela gerou. Aleluias, ela engravidou. O rei Davi, quando ficou sabendo que Deus estava prosperando a vida de Obed-edom, ele se preparou, então, e foi lá e buscou a arca. Mas Obed-edom, ele veio junto, ele e a família dele, e ele passou a servir a Deus e a ficar sempre perto da arca. Ele valorizou tanto e ele entendeu que era a presença de Deus que estava prosperando a vida dele, que havia abençoado tanto a vida dele. Obed-edom, ele não estava adorando a Deus pelo que o Senhor podia proporcionar, pelo que o Senhor estava fazendo ali na vida dele. Ele estava adorando a Deus e, aleluia, servindo na casa do Senhor por amor, por gratidão de tudo que Deus havia feito na vida dele e por ele, e também, aleluia, pelo que Deus é. Por isso ele estava adorando ao Senhor e por isso Deus o prosperou. Aleluia, tem pessoas que estão aí junto, você vê até em cargos, você vê até se destacando, mas a partir do momento que tocar na presença de Deus, mas irmã Marli, não tem mais a arca da aliança, aonde então está a presença de Deus? A presença de Deus está aí, queridos. Em você, nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, quem toca, muitas pessoas já tem aí tocado na sua vida, no seu ministério e tem caluniado, mas a partir do momento que colocar a mão, Deus fere, Deus trata. Uma vez, quando eu vim pra Jesus, eu tinha 28 anos na época, jovem, né? E aí, eu vim pra Jesus e eu passei um momento de dificuldade muito grande, financeira, porque eu abri mão do meu emprego, que eu trabalhava há 7 anos e não glorificava o Senhor. Então, eu abri mão do meu emprego e eu fui trabalhar de diarista até uma hora da tarde, eu trabalhava de diarista. Mas só que antes, eu ainda fiquei alguns dias sem emprego mesmo, e eu morava sozinha. E eu tinha um cachorrinho, e eu ia sempre no mesmo aviário, comprava, nunca fiquei devendo, mas aqueles dias eu peguei, né, fiado e pra pagar depois, e aí deu uma confusão. Eu tava chegando em casa, e a esposa do rapaz lá do aviário, ela começou a fazer um escândalo na minha rua, gritando comigo, falando que queria que eu pagasse ela, e eu passei uma vergonha, meus vizinhos todos ouvindo e vendo aquela cena, aquela situação. E aí eu passei aquela vergonha, e eu entrei dentro da minha casa, e dobrei meus joelhos ali na minha cama, e chorei nos pés do Senhor. Falei, Deus, o que eu vou fazer, Senhor? E eu fazia escova, porque eu sou escovista também, né? Aí eu fazia escova, eu tinha a minha chapinha de fazer escova, e de fazer a chapinha. Eu fui até uma amiga minha, daí eu falei se ela queria comprar a minha chapinha, porque eu precisava pagar, expliquei a situação pra ela, e pra comprar comida também, pra dentro da minha casa. Aí ela falou assim que não precisava, que ela ia ficar, daí ela me emprestava o dinheiro, depois eu ia lá e buscava de volta a minha chapinha. E aí ela fez isso, eu fui e paguei, né, então, e comprei algumas coisas pra minha casa. Só que passados uma semana, queridos, uma semana, esta mulher, ela tocou em mim, ela me envergonhou ali, pensando que ia ficar por isso mesmo, eu não desejei nada de mal pra ela. Não, de maneira nenhuma, eu orei por ela. Só que passados uma semana, ela foi pega em adultério, o marido dela pegou ela com o outro, jogou todas as coisas dela na rua, jogou ela na rua, e ela saiu, perdeu tudo, ele ficou lá com a casa, não sei o que aconteceu. Eu sei que foi um escândalo, assim, sabe? Ele, então, assim, nunca mais eu vi aquela mulher. Nunca mais. Porque ela tocou, não pode tocar em ungido de Deus, não pode, ainda mais novos convertidos, queridos. Se o novo convertido te disser, assim, que ele tá vendo o anjo, acredite, porque ele vê. Aleluia, o novo convertido ora. E eu ali, buscando ao Senhor, e eu era nova convertida, eu tinha recém-vindo pra Jesus, e a pessoa achou que podia tocar na presença de Deus que estava na minha vida. Não pode. Outra vez, eu tava trabalhando ainda no emprego que não glorificava o Senhor. Até foi depois disso que eu abri mão desse emprego. Eu trabalhava e... E eu tenho muita facilidade em comunicação. Então, quando eu fazia central, que era no centro, em hotéis, né? Hotel chique. Então, a gente abordava as pessoas pra fazer o trabalho pra gente. Tinha brinde e tal. Então, eu abordava pra mim e abordava pros meus colegas de trabalho. Porque eu tenho muita facilidade em conversar. E aí, eu já tinha batido todas as minhas metas, tudo, meus indicadores, ajudado meus colegas. E no final do dia, eu encostei, assim, na porta do hotel, conversando, né? Com os colegas. Eu conversei. E o meu supervisor, na época, achou que podia tocar em mim. Ele simplesmente, ele chegou, ele me puxou de lá e falou que eu tava como uma... uma proste, sabe, né? Encostada lá. e me humilhou na frente de todos aqueles meus colegas, mais o pessoal que tava passando, porque era no centro de Curitiba, agitadíssimo, cheio de gente. E eu passei aquela vergonha. Daí, eu entrei no banheiro, chorei, falei, Deus, e agora? Aí, eu fui pra casa, falei, não vou mais trabalhar com isso. E fui pra casa. só que, aí, meu telefone tocou. Meu telefone tocou, depois de alguns dias, a minha, a outra supervisora, acima dele, ela ficou sabendo o que tinha acontecido, e falou que queria que eu voltasse, porque aquela pessoa, aquele supervisor, ele sumiu com todo o material de uma empresa gigantesca, no Brasil, fora do Brasil, é multinacional a empresa. Então, ele sumiu, ele desapareceu com todo o material dessa empresa. Depois, eles conseguiram recuperar. E ele, ninguém sabia que ele era usuário de drogas. E ele se internou usando drogas, e com material de trabalho, e, enfim, ele perdeu o emprego dele, e eu, nunca mais eu vi também, esse homem, nunca mais eu vi. Não pode tocar, queridos. Não pode tocar nos pequenininhos do Senhor. Se tocar nos pequenininhos do Senhor, Deus trata. E assim também aconteceu com o Zá. Ele achou que ele, talvez ele tivesse implicado. Porque não podia encostar na arca. E ele foi, ele foi tentar ajudar, mas a conduta dele, a vida dele, quem sabe, é Deus que sabe como ele estava. E ele foi tocar, então, na presença de Deus. E ele foi fulminado. Deus o feriu, e ele caiu morto ali. Então, queridos, todos aqueles que tocam, no giro de Deus, na presença de Deus, na vida dos pequeninos do Senhor, o Senhor trata, como tratou com o Zá. Mas, quando isso aconteceu, a arca ficou na casa de Obed-edom. Deus abençoou Obed-edom. O Senhor, ele é soberano, ele é tremendo, ele é santo. E ele sabia que queria abençoar Obed-edom. Então, tem coisas, queridos, que Deus permite sim, que Deus permite pessoas que estão em erro, que estão em pecado, que estão, às vezes, até com a mente cauterizada. O que é isso, irmã Marlene? Sabe quando a pessoa, ela está acostumada a sempre pecar, sempre pecar, sempre pecar? Então, chega um tempo, que a mente fica cauterizada, não se conserta, não muda, não tem arrependimento, a mente fica cauterizada. Então, eu não sei a forma como o Zá estava, mas Deus sabia. E Deus usou aquela situação para abençoar ainda o homem de Deus, que era Obed-edom. Tem pessoas que Deus está permitindo aí, até tocar na unção de Deus, na presença de Deus aí na sua vida, porque o Senhor quer te abençoar. O Senhor quer te abençoar. E a Bíblia nos fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, se está aí acontecendo alguma coisa, alguém te entristeceu, alguém te humilhou, não se preocupe, porque todas as coisas cooperam para o teu bem. Aleluias! E aqueles que tocaram na presença de Deus aí na sua vida, sofrerão os danos, porque Deus trata com aqueles que tocam na presença de Deus. Ninguém pode tocar na presença de Deus e ficar por isso mesmo, queridos. Amém? Então, Deus abençoe a sua vida, descansa no Senhor, você é um obreiro de valor, você é uma mulher valorosa, você é um homem de Deus, levante a sua cabeça, mesmo que alguém tenha te humilhado, mesmo que alguém tenha aí te tratado com leviandade, tenha te ofendido, mesmo que isso tenha acontecido, queridos. Deus está contigo. E o Senhor tem coisas grandiosíssimas e maravilhosas para operar aí na sua vida. Não desista por causa dessas coisas. Quem trata é Deus. A vingança é a do Senhor. Então, só adore o Senhor. Busque o Senhor de todo o teu coração. E Deus vai fazer um milagre aí na sua vida. E através da sua vida também. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Beijos. Fica com Deus. Beijos.